Uma mulher morreu depois que foi atropelada por um caminhão em Aparecida de Goiânia. A família e os vizinhos estão revoltados com a situação e cobram mais sinalização no bairro para evitar novos acidentes. Vem cá para você ver. O acidente que tirou a vida da técnica em enfermagem, Urzilana da Silva Dutra, de 58 anos, foi visto pelo próprio marido. Até no muro verde ali eu vi ela. Mas quando eu gritei que os meninos estão queimando alguma coisa aí, que o meu menino faz lanche ali. Eu só escutei a batida, que eu voltei, que eu estava no portão já em pé, chegou a pessoa falando, quem que é o marido da Urzilana? O carro pegou ela ali. Ele foi um dos primeiros a encontrar a mulher no chão e a falar com o motorista. O carro pegou ela lá em cima daquele calçado lá, onde quebrou lá. Ali que ele pegou ela, ele jogou ela cá. Entendeu? Não deu tempo de fazer nada. Não deu tempo de fazer nada. Quando eu questionei o motorista, eu falei, pô cara, você viu o que você fez com a minha mulher? 36 anos de casado. Entendeu como é que é? E foi, o carro estava parado. Ellen é a dona da casa, onde o corpo de Urzilana ficou depois do acidente. Era 6h20, bateu no meu portão muito forte. E a hora que eu rastei o portão, que eu olhei, vi que era ela, ela já estava agonizando. E isso não é a primeira vez que acontece. Rebentou já dois carros aqui, veio desgovernado, rebentou dois carros, meio aqui na porta daqui de casa. Eles pegam racha de lá de cima para cá, de meia-noite, uma hora da manhã, pega a racha. Aqui rebenta o carro da gente. Aqui é direto desse jeito, não tem solução. Vai, olha isso aí na minha porta. Olha isso na minha porta. A vítima, técnica de enfermagem de 58 anos, descia aqui a Avenida Zoroastro Arteaga, quando foi atingida por esse caminhão, que teria ali perdido o controle. No caso, o motorista chegou a dizer que o volante travou e por isso ele não conseguiu frear o suficiente para conseguir evitar de bater na parede, no poste e também acabar atropelando essa mulher de 58 anos. Esse motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo de acordo com a informação da polícia e também foi levado para a central de flagrantes, onde deve ser ali ouvido pelo delegado e a partir daí a polícia vai decidir por qual crime ele deve responder. Mas a grande revolta aqui dos moradores é com a questão dessa avenida, da sinalização e da falta de respeito de parte dos motoristas que passam por aqui. A gente observa que nesse trecho aqui do acidente não tem um quebra-mola, ao contrário do outro lado para quem sobe aqui, a Avenida Zoroastro Arteaga. Tem um quebra-mola, mas isso não impede que os motoristas abusem da velocidade. Uma amiga da gente, uma vizinha, a mulher trabalha, gente, cuida da família, ela é o esteio da família. Ela era uma mulher que era ativa, sabe? Eu via ela, ela parava, olhava para atravessar a rua, ela nunca atravessou assim sem olhar, eu ainda falava, gente, ela para, olha tudo bonitinho, né? A mulher na calçada, vindo do trabalho e aí de repente a pessoa pega ela na calçada, na direção dela, ela acerta. Gente, é revoltante isso, vão me desculpar. A Avenida Zoroastro Arteaga é uma das principais do setor Cidade Satélite São Luís em Aparecida de Goiânia e uma importante via de ligação para bairros como Jardim Nova Era, Cidade de Veracruz e Vila Mariana, o que explica o alto fluxo de veículos. Quantas pessoas vão ter que morrer por tomar a atitude de fazer alguma coisa aqui, porque de manhã ninguém atravessa essa rua aqui, do lado de lá ninguém atravessa pelo movimento. Aqui agora, de noite, a partir das seis horas aqui, ninguém fica, não entra, você não entra dentro da sua própria casa e não sai, não tem como, não tem como. E as pessoas que passam, passam chutado. Tem uma rotatória aqui em cima, mas ninguém respeita essa rotatória, do jeito que as pessoas as rotatórias descem. Todos estão cansados dos problemas causados pela má conduta dos motoristas que passam pela região. Infelizmente é isso, mas uma vítima fatal.